Fala rapaziada, chegamos! Independência do Brasil, é isso aí, vamos lá, vamos entender como é que começou, né? Como é que foi esse processo de independência do Brasil que vai fazer do Brasil uma nação independente, um Estado independente, um Estado soberano, tá? Então vamos lá, tudo vai começar em 1820 E aquilo que eu falei pra vocês, não esqueçam, tá? Vou bater sempre nessa tecla Tudo que acontece lá fora tem consequência no Brasil e principalmente o que acontece em Portugal 1820, tá? Vai acontecer em Portugal, na cidade de Porto, uma revolução de caráter liberalista, tá? Ou seja, anti-absolutista e quem vai liderar essa revolução? São os grandes comerciantes portugueses, os burgueses portugueses e também com o apoio dos militares, tá? Então vai nascer na história aí, tá? Em 1820, lá em Portugal, a revolução liberal do Porto, também chamada de Revolução Constitucionalista do Porto, então se tem esse nome, Constitucionalista, era porque eles queriam o quê? Elaborar uma constituição para que limitasse o poder absoluto do monarca D. João, tá? Então começou na cidade do Porto, mas não demorou muito, se espalhou por todo o reino de Portugal E não demorou muito, esses burgueses portugueses, tá? Eles vão tomar o poder e vão criar um parlamento E esse parlamento vai ficar conhecido, vai ser chamado de As Cortes de Lisboa E As Cortes de Lisboa, o que eles queriam? Eles queriam o retorno de D. João VI, tá? Então o retorno de D. João VI vai começar aí o processo para a independência do Brasil, para o grito do Ipiranga, né? Que é o símbolo aí da nossa independência E no momento que eles chamam, né? D. João exigem, exigem o retorno de D. João, tá? E D. João, lógico, não quer voltar porque D. João sabe que ao voltar ele vai ser obrigado a jurar essa constituição E ao jurar essa constituição ele vai perder o seu poder absoluto Mas pressionado, pressionado, tá? Vimos na aula 9 que D. João volta para Portugal, jura a constituição e perde o seu poder absoluto Mas malandramente, espertamente, D. João volta para Portugal Mas ele deixa o seu filho, herdeiro de Portugal, como regente aqui no Brasil Então ao perder o seu poder absoluto, não vai demorar muito Esses rebeldes que se dizem liberalistas Eles vão querer manter uma estrutura mercantilista Uma característica mercantilista que é altamente absolutista Que é o colonialismo Ou seja, o objetivo também da Corte de Lisboa era recolonizar o Brasil E aí é neste momento que vai começar toda a agitação para a nossa independência Lógico que a elite colonial, quem era a nossa elite colonial Os grandes proprietários de terra e de escravos Eles não querem a recolonização Porque eles vão perder aquilo que o D. João VI deu para eles A liberdade econômica, a liberdade administrativa Então é nesse momento que eles começam a se organizar E começam a quê? A convencer, tentar convencer, se aproximar de D. Pedro Para que D. Pedro ficasse no Brasil Para que D. Pedro começasse a criar um processo de separação Para não deixar que o Brasil fosse recolonizado novamente por Portugal Então é nesse momento que vai começar o processo Um marco muito importante para a história Sem dúvida nenhuma É o dia 9 de janeiro de 1822 Porque vai ficar na história como o dia do fico Onde esses grandes proprietários de terra e grandes comerciantes Vão conseguir milhares de assinaturas Para convencer a D. Pedro ficar aqui no Brasil Tanto que vai entrar para a história como o dia do fico Onde D. Pedro fala, confirma para a elite colonial Que ele vai ficar para o Brasil Ele não vai atender as pressões colocadas pelas cortes de Lisboa Então é aí que começa o processo da independência Porque, beleza, D. Pedro ele ficou D. Pedro ele não vai atender Ele não vai deixar o Brasil ser recolonizado Mas como é que vai ser essa separação? Como é que vai ser essa separação de Portugal? Bom, professor, mas que separação é essa? A elite quer se separar de Portugal Mas quer proclamar D. Pedro o estadista do Brasil Ou seja, mas o D. Pedro não é português Herdeiro do reino É assim que a elite queria A elite queria uma separação sem participação popular Então, ou seja, era melhor uma separação com D. Pedro Ou seja, do que uma separação sem D. Pedro Porque uma separação sem D. Pedro poderia acontecer o que aconteceu na América Espanhola Muitas agitações populares Fazendeiros brigando entre fazendeiros Elite brigando entre a elite Daí poderia nascer várias repúblicas dentro do Brasil Então, eles temiam esse tipo de coisa Então, era melhor conseguir uma separação favorável aos interesses de D. Pedro E também favorável aos interesses da elite E sem participação popular Ou seja, de uma forma pacífica E lógico que beneficiasse a elite Então, esse é o contexto aí Lógico que mesmo assim vai surgir Três vertentes Lógico que os comerciantes portugueses vão querer Não, a recolonização do Brasil A corte de Lisboa está certa Vamos recolonizar o Brasil Lógico que eles foram prejudicados com o fim do pacto colonial Já existe Dentro do partido brasileiro Vai existir duas frentes Uma frente que era chamada de moderados Liderado por José Bonifácio Filho de um rico fazendeiro de São Paulo Que exportava açúcar José Bonifácio Vou falar mais dele depois Mas José Bonifácio já defendia Uma coisa mais conservadora Como o próprio nome diz Moderado Ou seja, uma monarquia Mas não uma monarquia absolutista Uma monarquia constitucional Num molde liberal Ou seja, e sem participação do povo Porque ele viveu no período que o Portugal foi invadido Pelas tropas de Napoleão Ele estava em Portugal Ele viveu o período jacobino Que teve lá na Revolução Francesa Que foi o período mais sangrento Foi chamado período do terror Onde teve o período da república Então ele sabia Como ele mesmo conseguiu convencer Dom João Que a república não era coisa muito boa Para nela onde muito mexe Não é legal Então ele já tinha uma visão mais conservadora E o lado que era chamado de exaltado Radicais Já que defendia o que? Uma república E quem apoiava Quem era o líder dessa galera da república Era o Gonçalves Ledo Amigo de José Bonifácio Porque ambos eram da maçonaria Então isso mostra que também A maçonaria é a vanguarda Da independência do Brasil Só que esses amigos maçons tinham a sua divergência O José Bonifácio defendia Uma monarquia constitucional Gonçalves Ledo Já defendia uma república No mesmo molde dos Estados Unidos E dos nossos vizinhos espanhóis Agora Quem apoiava Gonçalves Ledo? Lógico que eram os profissionais liberais Os pequenos comerciantes A classe média urbana E quem estava favorável ao José Bonifácio? A elite que foi beneficiada Com o fim do pacto colonial Com a elevação do Brasil A categoria de Reino Unido Os grandes fazendeiros Os grandes proprietários de terras E escravos E também os grandes comerciantes Então essa galera A república Era muito pop Era muito popular E isso temia a elite Então a elite queria o que? Vamos organizar Vamos fazer de uma forma segura Para beneficiar a gente E é uma questão mais segura Para manter a unidade territorial Senão o Brasil correria o risco De se fragmentar em várias repúblicas Então assim esse processo De independência vai começar Que a elite vai se aproximar De Dom Pedro Lógico que a corte de Lisboa Não vai gostar disso A corte de Lisboa Está sabendo o que está acontecendo Vai exigir cada vez mais A volta de Dom Pedro Vai começar a mandar várias cartas Negligenciando Ofendendo a pessoa de Dom Pedro Para ver se ele tomava uma atitude Voltava para Portugal Tanto que também tem um marco importante Na história Que em maio de 1822 Dom Pedro vai decretar O tal do cumpra-se Ou seja, nenhuma ordem Não seria cumprida aqui no Brasil Sem o seu cumpra-se Sem o seu decreto Então ou seja Gente, pode parecer bobeira Mas no momento que Dom Pedro falou Que todas as ordens Só vai ser cumprida por ele Ele falou Não para a corte de Lisboa E disse para o povo brasileiro Eu fico Ou seja Gente, isso é independência Mas faltava um ato simbólico Faltava também uma questão De qual tipo de modelo De governo Que vai ser Esse novo país Então Esse tempo aí Entre janeiro A setembro O Dom Pedro estava aí Tentando ver Qual era o melhor modelo Tentando ter o apoio máximo De todos os grandes fazendeiros Os grandes comerciantes do Brasil E também tem uma peça fundamental Lógico José Bonifácio José Bonifácio É o patrono Da independência Sem dúvida nenhuma Mas também tem uma pessoa Que foi negligenciada Durante toda a nossa história Que agora está recuperando A imagem dessa pessoa Chama-se A Imperatriz Leopoldina Imperatriz Leopoldina Mulher Esposa De Dom Pedro I Ela teve um papel fundamental Na independência do Brasil Porque enquanto Dom Pedro viajava Enquanto Dom Pedro resolvia Problemas políticos Em relação à independência A sua volta para Portugal Quem ficava governando Na ausência de Dom Pedro Era a Imperatriz Leopoldina Uma mulher preparada Uma mulher inteligente Que se aproximou Aos do José Bonifácio Por compartilhar Os mesmos ideais Conservador De independência Ou seja Uma independência pacífica Sem participação popular Então é nesse momento Que José Bonifácio Vai ter força Por causa do apoio Da Imperatriz Para convencer A Dom Pedro A proclamar a independência De uma forma pacífica Instituindo um governo Monárquico e constitucional Só que aí A gota d'água Ou seja A pressão que veio Da corte de Lisboa Que levou A Dom Pedro A tomar uma atitude Vai vir em setembro De 1822 Em setembro De 1822 A corte de Lisboa Vai ameaçar Enviar tropas Para o Brasil Para tirar Dom Pedro daqui E recolonizar O Brasil É nesse momento Que José Bonifácio Imperatriz Leopoldina No Rio de Janeiro Capital Na ausência De Dom Pedro Primeiro governando Ela vai mandar Ela vai receber A carta Que veio de Portugal Falando dessa ameaça De invadir Aqui o Brasil Caso Dom Pedro Não retornasse E aí nesse momento Que José Bonifácio Consegue convencer A Imperatriz Leopoldina E ele envia Uma carta Para Dom Pedro Que estava ausente Estava em São Paulo E a sorte Do mensageiro Que Dom Pedro Fez muitas paradas Durante a viagem Por causa De um problema intestinal E aí No dia 7 De setembro De 1822 O mensageiro Conseguiu Encontrar Com Dom Pedro Nas margens do Rio Ipiranga Em São Paulo E é onde Dom Pedro Vai ler a carta E ali Ele vai gritar Independência Ou morte Ou seja Independência Do Brasil Ou vou lutar Ou vamos lutar Até a morte Com Portugal Então isso aí Elitista Sem participação Sem participação popular Então foi Uma Uma soma De interesses De Dom Pedro Com a elite colonial O resultado Foi a independência Do Brasil A independência Do Brasil Nada mais Nada menos Do que isso A soma De interesses De Dom Pedro Com a elite colonial Não houve participação popular Não houve abolição Da escravatura Não houve melhorias Nas condições de vida Das pessoas Os pobres Continuaram pobres As mulheres Continuaram sem acesso A nada E o escravo Continuou sendo escravo A diferença é que Eles dormiram Numa colônia E acordaram Num império Mas pra eles Nada mudaram E agora O próximo passo Agora é esse Império Que vai surgir Aqui nos trópicos E Dom Pedro Vai ter essa difícil Tarefa De governar Esse primeiro império Que vai nascer Aqui nos trópicos E também Manter A nossa unidade Territorial Agora fecha Aqui o período colônia Vamos iniciar Um novo processo Chamado império Um novo modo Um novo painel Império Mas pra vocês Concurseiros Da ESA Foca aí Nisso aí A importância Os antecedentes A revolução Liberal do Porto Dia do Fico Dia 9 de janeiro De 1822 O cumpra-se Em maio De 1822 Não esqueçam Que existiam Duas alas Os moderados E os radicais Um queria a monarquia Liderado por José Bonifácio O outro queria A república De Gonçalves Leda Quem ganhou? Ao do José Bonifácio A monarquia E o dia 7 de setembro De 1822 Que é a nossa independência Que favoreceu Altamente A elite colonial Que agora vai se chamar Elite imperial E quem é essa elite? Os grandes comerciantes Os grandes fazendeiros Ou seja Os grandes proprietários De terra E de escravos E não houve Não houve Participação popular Não esqueça disso Mais uma grande revolução Mais uma grande mudança Na história do Brasil Mas sem participação popular Inclusive Isso já foi cobrado Mais de uma vez Na prova da ESA E isso deixa bem claro Que a ESA quer saber E aí? Quem fez essa independência? Como foi essa independência? E o que resultou? E quem se deu bem Nessa independência? Beleza? Então, gente Qualquer dúvida aí Aposta E não esqueça aí Da live Live dia 15 Estou aguardando vocês aí Quem não entrou no grupo Por favor Peça lá Para aderir ao grupo Que a gente vai dar um Bate-papo aí Sobre o período Desse modo Que a gente fechou Colônia Tranquilo? Então, muito obrigado Qualquer dúvida Posta aí no grupo Que eu tiro As suas dúvidas Obrigado E até a próxima